Olá, muito boa tarde para vocês em casa. Hoje sábado já começou e mais uma vez o nosso programa vai cair na estrada em uma viagem das mais gostosas. Eu estou aqui no aeroporto estadual Dario Guarita, em Araçatuba. Ali atrás é a torre de controle deste aeroporto. E daqui começa a nossa jornada rumo aos Emirados Árabes Unidos. Hoje sábado vai para Dubai. E nessa nossa nova empreitada internacional, você é o meu convidado especial. Passaporte, seguro viagem. O que é isso aqui? Ah, é documento de hospedagem, isso aqui é importante. Acho que está tudo certo, gente. Ah, meu urso! Não viajo sem o meu urso de pelúcia, porque se der uma turbulência lá em cima, eu agarro no urso. Está tudo certo, fica aqui dentro, bonitinho. Atenção, senhores sheiks árabes. Hoje sábado está partindo rumo a Dubai. Espera aí, pessoal. Antes de seguir viagem, eu recebi um WhatsApp aqui da direção do SBT interior. Então é melhor eu dar uma olhada. Deixa eu ver o que eles escreveram aqui. Olha só. Flávio, pare de enganar os telespectadores. Como assim enganar os telespectadores, gente? Olha aqui. Você não vai para Dubai. Ué, como é que eu não vou para Dubai? Tem um carro do SBT do seu lado? Tem, tem um carro do SBT aqui do meu lado, sim. Olha aqui, vá até o porta-luvas. Lá está o seu verdadeiro destino, dentro de um envelope. E não se esqueça que hoje é dia 1º de abril. Ah, mentira que eu caí na velha piadinha do dia da mentira do 1º de abril. Estou ficando nervoso. Quero saber para onde eu vou, já que não é Dubai. Envelope. Nossa. Tem um envelope mesmo. Qual é o destino aqui? Ah, não. Então, espera aí. A gente não vai para Dubai mesmo. A gente vai para Dracena. Então, se a gente vai para Dracena, eu não preciso ir de avião. A gente pode ir de carro mesmo. Ah, não. Espera aí. Minha mala ficou lá fora. Olha, arrumei a mala à toa e caí na velha piadinha do dia da mentira. Partiu Dracena. Que Dubai, que nada. Chegamos aqui em Dracena, depois de uma viagem de aproximadamente 1 hora e 45 minutos. E olha, aqui na cidade nós vamos fazer um talk show de rua. Vamos conversar com os moradores de Dracena. Só que antes, eu vou conhecer aqui a igreja de Nossa Senhora Aparecida, a igreja matriz de Dracena. É um dos cartões postais da cidade. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos rodar aí a abertura do hoje sábado. E quando eu voltar, eu já vou estar lá dentro. Eu vou passar lá dentro. A Igreja Matriz de Dracena foi construída com arquitetura alemã e tem uma acústica incomum em igrejas. Revestimentos acústicos garantem a qualidade do som e impedem que ruídos externos prejudiquem as celebrações. Uma curiosidade da Igreja Matriz aqui de Dracena é que ela foi construída em duas fases. Na primeira fase o dinheiro foi suficiente para a obra chegar até aqui, nesta marca que tem na parede até hoje. A igreja terminava aqui. A segunda fase foi responsável pela construção deste segundo momento da igreja, a parte de trás, transformando a Igreja Matriz de Dracena em uma das maiores do estado de São Paulo. A Matriz de Dracena tem uma cúpula que impressiona pelo tamanho e beleza vista por dentro ou por fora da igreja. A cúpula também, em estilo alemão, se transformou no maior cartão postal de Dracena. Da belíssima Igreja Matriz de Dracena, o Hoje Sábado partiu rumo ao centro da cidade para fazer um talk show de rua muito especial. E os nossos participantes de hoje são a Geisiel Fernanda Bombeira, o Antônio Vendedor, a Ana Elisa Estudante, o Manuel Filho Vendedor de Alho, a Amanda de Moraes Dona de Casa, Jonatas Santos Autônomo e também a Tainara dos Reis e a Rita Freitas Desempregadas. Você veio do Ceará pra cá, sozinha? Não. Veio com quem? Com minha tia. Veio você e sua tia? Eu e minha tia. E vocês vieram de ônibus? De ônibus. Quanto tempo demora de ônibus lá do Ceará, onde você morava, até aqui, Dracena? Quatro dias de viagem. Quatro dias de viagem. Vendedor de alho? É, alho e tem outros produtos também que a gente entrega, né? Quer dizer, o Drácula não chega perto de você de jeito nenhum? Não, graças a Deus. O Drácula, não é o Drácula que tem medo de alho? Se mostrar um alho pro Drácula, o Drácula derrete. Eu nasci lá, mas quando eu saí de Flor da Rica, eu tinha, eu tava quando eu dei seis anos de idade, aí vim pra cá e hoje eu tô com cinquenta anos de idade. Cinquenta anos já? Cinquenta anos. Você também tá procurando emprego, mas pra fazer o quê? Eu, qualquer coisa, de faxineira, doméstica, salão de beleza, vendedor de pipoca, qualquer coisa, precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E uma coisa que você me falou é que você já foi manicure. Já. Quem fica sem alho hoje em dia? Gente, alho, eu adoro alho. Eu também. Você também, você vende e come o alho. Eu também. A gente não aguenta mais tanta mentira, falta de opção, falta de opção. Tá lá no ônibus, quatro dias de viagem, dá uma dor de barriga daquelas que arrepiam o pelo do braço. Nossa senhora, que tem que pagar pra ir no banheiro. Tem que pagar pra ir no banheiro? Pagar. No ônibus? Não, do ônibus não. A gente para nas rodoviárias e tem que pagar pra ir. O que que faz uma bombeira civil? A gente faz o mesmo trabalho que o bombeiro militar, mas só que eles são concursados e a gente não, a gente... Mesmo atendimento, a gente não tá na rua. Eu trabalho em eventos, mas não fixo. Eu cantava e toda a vida eu fui fã do Leonardo de Henrique, né? E já cantei também, assim, em dúvida, né? Acho que hoje eu tô sozinho porque até hoje eu não achei uma pessoa, assim, pra dar uma força pra mim, né? Então o senhor já teve uma dupla? Já, uma dupla. Pra tomar banho era cinco reais? Cinco reais pra tomar banho. Cinco reais. Uma água quente. Uma água... Não, era... Uma água fria. Dez reais, água quente. Pra fazer o número dois, então, devia ser o quê? Uns três reais. Uns dois e cinquenta. Dois e cinquenta, dá promoção. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Na esperança de ser campeão, alcançar no primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançar no primeiro lugar. Você sabe que a profissão de bombeiro é a que tem mais credibilidade com a população. A população mais admira são os bombeiros, você sabe disso? Sim, sim, são bem admirados pelo fato de salvar vidas, né? Quer fazer cocô, dois e cinquenta. Quer tomar banho, cinco reais. Xixi deve ser um real. Por aí. Por aí. Olá, boa tarde. A edição anual do Jornal Primeiro de Abril já está no ar. As notícias mais improváveis e importantes do dia, enviadas por telespectadores do Hoje Sábado, são essas. Governo anuncia aumento de 100% nos salários dos professores da rede pública. Silvio Santos comprou a Rede Globo. Brasil anuncia que vai comprar carne de cachorro da China. Governo discute projeto para trazer uma linha de metrô para Araçatuba. Em pesquisa internacional, o Brasil foi considerado o país menos corrupto do mundo. O Jornal Primeiro de Abril começa com uma informação que vai mudar a história da mobilidade urbana em Araçatuba. A informação foi confirmada pelo telespectador do Hoje Sábado, Danilo Fernandes. O governo deve construir uma linha de metrô na cidade. É isso mesmo. Araçatuba, a partir de agora, vai ter uma linha de metrô. A repórter Raiane Guimarães foi conferir a opinião dos moradores. Araçatuba vai ter uma linha de metrô. O que você acha disso? Eu acho que seria uma boa. Acho que seria uma boa. Acho bom. Você acha que seria legal? Seria, muito. Você acha que essa notícia é verdadeira ou é mentira? Mas para mim é mentira, né? É metrô mesmo. Linha de metrô está aqui. Linha de metrô. Nossa, eu acho que seria bom, sim. Eu não sei nem o que dizer, né? Do jeito que a cidade está numa crise, no momento, né? Atravessando essa crise. Não, para mim eu não acredito. Mas se for, vai ser bom. Araçatuba? Muito pequena a cidade para metrô. Sei lá, não sei. Mas seria bom, né? Obrigado, Rayane. Mas vamos aproveitar que você está aí nas ruas para repercutir outra informação. Esta enviada pelo telespectador Richard Zé de Araçatuba. Em tempos de carne fraca, o governo brasileiro anuncia que vai comprar carne de cachorro da China. A medida vai gerar muita polêmica, não é mesmo, Rayane? A gente chegou a notícia para a gente que o Brasil vai comprar carne de cachorro da China. O que você acha disso? Eu fico assustada em saber de uma notícia dessa. É um absurdo, né? A melhor carne do mundo é a do Brasil. A gente não precisa comer carne de cachorro. Isso é uma loucura. É loucura doidura. Mas e a qualidade da nossa carne? A nossa qualidade é especial, né? Minha deles lá. É tudo podre? Chegar nesse pão de comer carne de cachorro, nós estamos mortos. E já já a gente volta com mais informações impossíveis do país do outro mundo, aqui na TV mais feliz do Brasil. Agora há pouco você viu que conhecemos a Igreja Matriz de Dracena, uma das maiores e mais imponentes do Estado. Um verdadeiro cartão postal. Mas agora é hora de continuar nosso bate-papo no Talk Show de Rua. Você já contou muita mentira? Com certeza. É? Todo mundo, quem não contou mentirinha, né? Ah, você mentiu pra mim aqui hoje? Não. Olha, só falou verdades. Você costuma contar mentiras? Ai, não faz pergunta difícil. Que me falaram que eu sou mó mentirosa. Só que eu não minto, eu omito, é diferente. Ah, é completamente diferente. Às vezes a mulher vai lá, corta o cabelo, fica horrível. Aí você olha e fala, nossa, amor, que lindo. Nós não estamos falando que é o caso da sua mulher, mas isso pode acontecer. É, não, a minha esposa geralmente ela chega assim e fala, Ah, amor, você notou alguma diferença, né? Eu falei, não, o que aconteceu? Foi no cabeleireiro e eu falo, tá, fechado? Você acha que no Brasil os políticos mentem? Faz pergunta difícil, não. Menina, essa é fácil. É escancarado pra todo mundo ver. A lava jato tá passando as mentiras tudo a limpo. Não é só os grandão não, os da regiãozinha também. Ixi, denunciar, não se comprometa. A Fernanda está te assistindo, manda um recado pra ela. Fernanda, você é muito especial pra mim, eu te amo demais. E apesar de eu não ser o marido perfeito, eu te amo muito e sempre vou te amar, dependendo do que acontecer. É mentira dela, diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada. Seu marido chega a ficar 10 dias longe de casa porque ele é caminhoneiro, ele roda esse Brasilzão e a Amanda fica sozinha em casa? Fica. Dá saudade, Amanda? Um pouco. E aí quando ele chega é uma festa? Sim, às vezes briga até. Fica 10 dias longe de casa, chega em casa, briga. O Zé Rico morreu, o milionário tá cantando com o Marciano. Com o Marciano. Mas ele só tá cantando com o Marciano porque ele não encontrou o Terráquio Antônio que tá aqui do meu lado. Tá aí, tá aí. Mas se for preciso, eu tô aí, tô no mundão aí. Falta professor em algumas disciplinas e aí não tem aula. Aí não tem aula, aí a gente tem que vir embora. Às vezes não tem o substituto daquela matéria porque as pessoas não querem fazer. Gente, professores, venham pra Dracena. É mentira dela. Diz que eu levanto no meio da madrugada, vou no quarto da empregada, atormento a coitada que acorda... A pessoa que passa trote no corpo de bombeiros não tem o que fazer, não é verdade? Aliás, que passa qualquer tipo de trote, não é? Pra todo mundo, né? Não só pro bombeiro, mas assim, pro bombeiro especificamente acaba prejudicando o salvamento. Às vezes, por questão de um minuto, um segundo, uma pessoa perde a vida por questão de um troço. Osasco é bem diferente de Dracena. O que você achou de Osasco? Lá é bem movimentado. Muita poluição, muito movimento, bem maior que aqui. Só que lá eu ficava muito doente e acabei, minha família achando melhor ficar indo pra cá. Por que que vai brigar? Ah, que eu sou ciumenta. Porque aí, às vezes, a gente liga e ele não quer atender, aí eu fico brava. Puxa, mas ele tá na estrada, ele não pode atender. Pode sim, porque se eu não atendo, ele briga. Ah, melhor que você tá aí em casa. Mentira Alguém já falou que você parece o Vin Diesel? Já, bastante gente. Gente, você parece o Vin Diesel. Eu falo até que eu sou o Vin Diesel, né? Não o Vin Diesel. Cadê o óculos? Põe o óculos. Você vai ficar mais parecido com o Vin... Olha, gente, velozes e furiosos em Dracena. No caso, eu sou o Sem Diesel. Peço pra Deus, se um dia eu arrumar um parceiro, que tudo foi meu sonho na minha vida, é realizar ser uma aduba sertaneja e ter um sucesso na minha vida, como que o Brasil ficou muito sentido e perdeu o Zé Rico, que eu sou muito fã dele, até na hora da minha morte. Quero que Deus dê um bom lugar pra ele. Aí você liga pro Benício, o Benício não atende. Aí você liga pro Benício, o Benício não atende. Aí o Benício chega em casa, você quebra o palco, o Benício. Isso. Mentira dela Estamos de volta com o Jornal Primeiro de Abril, com as informações impossíveis mais importantes da televisão brasileira. E a Organização das Nações Unidas fez uma pesquisa com 200 países para descobrir qual é a nação menos corrupta do mundo. E a telespectadora Aline Ramos adiantou o resultado dessa pesquisa. De acordo com ela, o Brasil ficou em primeiro lugar. Não existem mais corruptos no nosso país. Será que é verdade, Rayane? O Brasil foi considerado, pela ONU, o país menos corrupto do mundo. Menos corrupto ou mais corrupto do mundo, eu acho. O maior antro de ladrão está aqui dentro. E não são pobres, são os ricos. Isso é uma verdadeira vergonha. Piada. Sério? Lógico. Você não acredita nessa notícia? Claro que não. Agora há pouco prenderam uma dúzia ali no Rio de Janeiro. Tudo graudão. Roubando o meu dinheiro. O Brasil está entre os países mais corruptos do planeta. Brasil, México. E onde tem mais ladrão é aqui. E não é ladrãozinho, é ladrãozão. É um bruta de um ladrão que dá até medo. Os coitados têm indenização, precisando das coisas, precisando do dinheiro, de trabalhador, tudo. E todo mundo passando a mão. Não, falo mesmo, falo mesmo, estou revoltada, filho, estou revoltada. Nunca pegue um tostão de ninguém que me pese na consciência. Nunca. Roubar desse jeito aí? Vai roubar no meio do inferno. E uma notícia agitou o mundo da televisão esta semana. Em uma negociação secreta, o empresário Silvio Santos anunciou que comprou a Rede Globo. A notícia foi antecipada pelo telespectador do Hoje Sábado, Cristiano Vieira, e pegou o Brasil de surpresa. Raiane. Silvio Santos comprou a Rede Globo. Comprou. O que você acha? Eu acho legal. Você acha bom? Eu acho. Você acha que ele vai mudar a programação? Acho que vai. É muito bom. Se o Silvio Santos misturado com a Rede Globo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você acha que é mentira essa notícia? Eu acho que é mentira. Com certeza. É muito bom. Se não for um boato, né? Se não for um boato, você acha que seria legal? Vai. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho o direito de comprar. Ah, é muito bom. Compram bastante dele, aquele carro do baú, sabe? Eu vim pagar agora. Você acha que ele vai ter o carnê do baú na Rede Globo? Acho que vai ter sim. Você gosta dessa notícia? Gosto. Não enche o saco. Vai tomar? E já já eu volto com mais notícias improváveis aqui no Jornal 1º de Abril, no Hoje Sábado. Pega na mentira, pega na mentira. Um infantil, meu pedido, que me espera sem crescer, pra ver tanta mentira, é tudo verdade. Você costuma mentir? Não muito. E isso não foi uma mentira? Não, não. Não foi. O que é não muito? Não, não costuma mentir. Claro, se eu tiver que falar a verdade, eu vou falar. Mas mentir, não, acho que não. Você tem um piercing. Não é piercing, o que é? É um piercing. No dente? Isso. Deixa eu ver. Mas você, como é que coloca? Tem que furar? Não, com laser. Coloca o piercing no dente com laser? É, no dentista mesmo eles colocam. Às vezes você fala a verdade, a pessoa não gosta de ouvir a verdade. É problema dela. Fala na cara, não gostei de você. É, ué, se eu não gostei, não gostei. Não sou obrigada a falar com você, não sou obrigada a te cumprimentar nem nada. Você é uma jovem que não gosta de Facebook? Não, não gosto. Você sabe que você é uma raridade. É, sou mesmo, né? Mas você não tem Facebook? Não tem, já tive, mas hoje eu não tenho mais. Gente, encontrei uma peça rara. O caso que você lembra mais emblemático foi de um ataque fulminante que foi da sua mãe? Isso, da minha mãe. Você teve que socorrer a sua mãe? Sim, a minha mãe dormindo, mas ela não resistiu e infelizmente... Você estava nesse atendimento? Sim, eu estava em casa. Imagino como deve ter sido difícil pra você, né? É, uma situação bem complicada, mas que a gente, Deus dá força e a gente acaba superando. O Benício chegou em casa, depois de 10 dias na estrada, viu a mulher com um piercing de diamante no dente. O que ele achou? Ficou brava. E aí, tudo bem? Queria que tirasse, mas eu falei, ah não, paguei caro, né? Agora tem que deixar. Puxa, então o que você está me falando é que, como nós estamos num momento de crise, tem muita mulher que deixou de fazer a unha com a manicure, ela vai fazer sozinha, ela na própria mão. Verdade. Não fica bom. Ah, não fica mais. E a grana? Boa pergunta, Rita. Foram lá no Oasis, indo pra Tupi Paulista. O que é o Oasis? É um bairro. É. É um Oasis? Isso, Oasis. Mas não tem nada disso que você conhece. Ué, porque você falou Oasis, eu imaginei umas palmeiras, um lago. Não, não tem não, é só o nome mesmo. Você é casado? Eu estou separado. Você parou? Uhum. Mas faz tempo? Não, 15 dias. Ah, mas então volta. É, mas está aí na luta aí. Você assiste a gente lá no Oasis? Assisto, assisto. Assiste hoje sábado em Oasis? Assisto. Gente, eu quero conhecer o Oasis. Mesmo que não tenha palmeira, mesmo que não tenha areia, eu quero conhecer. Ah, não tem nada disso, mas vai lá. O que tem de bom em Oasis? Ah, ela é bem moral. Você sabe que essas separações de 15 dias, um mês, quando volta, fica ainda melhor? É, bom, a reconciliação é boa. Já teve reconciliação? Hora, já. Ah, então é só uma nuvem que passou aí. Ah, bom, então você está indo no curso de cabeleireiro, mas você vai lá para fazer luzes. Isso. Você não vai lá para aprender a ser cabeleireira? Não. Ah, então os alunos vão aprender na sua cabeça. Isso. Se eles errarem. Eu mato ele. A Rita já apareceu na concorrência, mas ninguém viu, não é verdade? Agora no SBT Interior, aqui no Hoje Sábado, talk show de rua, você vai virar uma celebridade aqui em Dracena. Eu também, então, tomara que abre portas de emprego para mim. Vai abrir portas de emprego, você vai acessar a fanpage, vai falar que você conseguiu emprego e eu vou falar na central do telespectador. Beleza? Combinado? Beijo. Tudo de bom para você. Bem, você também. O Jornal 1º de Abril está de volta com uma notícia que está sendo comemorada por todos os cantos aqui no Brasil. Todos os professores da rede pública de ensino tiveram um reajuste salarial de 100% aprovado pelo governo. A esmola foi tanta que até a população está desconfiando. Ai, que mentira. Nossa, gente, hoje é o dia 1º de Abril. Acho que 100% é muito dinheiro, é muita coisa, né? Eu acho válido, porque é ele que faz o futuro do país, né? Então, nada mais justo. Não pode trabalhar de graça, mas 100% eu acho que é muito, né? É o tal negócio. No Brasil, há muita coisa errada. Uns tantos, outros nada, né? Porque eles fazem o futuro, é eles que ensinam, eles não têm. Hoje eles não têm mais por que serem professores, porque o salário não os chama mais para isso. Não é mesmo? É o jeito que está o Brasil, o professor já ganha a vida inteira. Agora, do jeito que está o... Do nada? Do nada, vai ganhar 100%? Tá bom. Tá, acredito. Abraça. Abraça. Toc, 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 toc. E para encerrar esta edição do Jornal Primeiro de Abril, nós temos uma notícia bombástica trazida até a nossa redação pela telespectadora Aline Ramos. O apresentador do Hoje Sábado, Flávio Zani, largou a profissão. Agora ele vai se dedicar ao ofício de degustador de tortas de banana. Não, olha, essa daí eu já vou desmentir agora. Eu vou continuar apresentador e não vou comer a torta de banana, beleza? É mais fácil os professores terem 100% de aumento. O Jornal Primeiro de Abril está ficando por aqui. Eu volto no ano que vem com mais informações improváveis e importantes para a sua vida. Olá pessoal, agora é hora de central do telespectador aqui no Hoje Sábado. E na semana passada nós exibimos um programa que falou sobre felicidade no asilo. E olha, teve uma repercussão enorme nas nossas redes sociais e inclusive gerou uma reação que eu fiquei muito feliz em saber. Coloca a foto da Carla Regina Santos. Olha a Carla, gente, ela é de Arasatuba. Ela assistiu ao nosso programa no sábado passado e no domingo ela reuniu a galerinha e foi no asilo fazer uma visita aos idosos. Ela tirou algumas fotos, olha só o que ela enviou para a gente na nossa fanpage. Os idosos ficaram super felizes. A galerinha que foi também ficou feliz. E isso deixou toda a nossa produção do Hoje Sábado para lá de contente. Olha, muito obrigado por enviar as fotos para a gente. Viu, cara? Um beijão para você. Inclusive serve de inspiração para todo mundo que está assistindo ao Hoje Sábado agora. Você pode fazer uma visita no asilo mais próximo da sua casa. Vai fazer muito bem para você e vai fazer muito bem para os idosos. Se você for de Arasatuba e quiser conhecer o Lar da Veliz, onde nós fomos na semana passada, fica na rua Aviação 1782. Tem o telefone que é o 3636-0999. Serve para fazer doações também, porque eles sempre estão precisando de mantimento, de material de limpeza e muitas outras coisas. Vai ser bom para você e vai ser bom para os idosos. E olha, tem um recadinho antes de encerrar o Hoje Sábado. Nós ficamos dois anos e meio no ar, foram 120 edições, mas a história do Hoje Sábado termina hoje. A gente fica muito feliz de ter levado toda essa alegria por muitos meses até a sua casa, mas chegamos à última edição do programa. Mentira! Primeiro de abril, pelo amor de Deus, eu preciso continuar trabalhando e levando alegria para todo mundo. A gente volta na semana que vem, uma hora da tarde, aqui no SBT Interior. Uma ótima semana para você! Primeiro de abril, pelo amor de Deus, eu preciso continuar trabalhando e levando alegria para todo mundo. Primeiro de abril, pela primeira edição, eu preciso continuar trabalhando e levando alegria para todo mundo. Primeiro de abril, pelo amor de Deus, eu consigo continuar trabalhando e levando alegria para todo mundo. que me pese na consciência nunca roubar desse jeito aí roubar no meio do inferno